Vitória e Figueirense duelando no Barradão em Salvador, na Bahia. O Vitória com seu uniforme tradicional rubro-negro, listras horizontais, pretas e vermelhas. O Figueirense com seu uniforme branco, ali, catarinenses e baianos. É inerente ao processo de torcer. Olha o Vitória chegando, bola mal recuada! GOOOOOOOL do Vitória! Ravinha, camisa número 11! Ele fica no chão, ali, se chocando. Em um primeiro momento, Paulo César Zanoveli aponta o centro do campo. Olha, na tirada do Maurício, ele chega primeiro com o Wilson e toma ali um... Um shoryuken do Street Fighter, ali, no rosto. Mas aponta o centro do campo. E é gol do Vitória, o Leofontes. Esquisito, mas o Leão machucou. Um para o Vitória, zero para o Figueirense. Ali, uma indecisão, mas a arbitragem confirmou o gol. É, o gol é legal porque quem toca para trás é o Maurício, né? Então, não há impedimento. O gol é legal. O Rafinha até está à frente da bola, da zaga do Figueirense, no caso. Mas a bola vem do jogador do Figueirense. Então, o gol é legal, tem que ser validado. Ele toca de cabeça, ó. E o Maurício chuta para trás. E ele mesmo recebe. Então, não há impedimento. Não há impedimento. É, nesse momento, o Paulo César Zanoveli, até que ele tem um gol meio tímido aqui, Leofontes. Peço até desculpa por isso. Porque eu realmente fiquei na impressão de que a arbitragem não havia validado. Nesse momento, a assistente FIFA, Fernanda Nandria, chama o Paulo César Zanoveli para conversar algumas coisas. Pelo teor da conversa e reclamação dos jogadores do Vitória, aparentemente a decisão não é favorável ao Vitória. Vitória... É! O árbitro Paulo César Zanoveli da Silva confirma. É gol do Vitória! O Vitória abre o placar, então, com o Rafinha. Olha aí o Maurício, hein? Pegou mal demais da bola. O próprio Rafinha aproveita para colocar a bola de cabeça para o fundo do gol. O Leão espeta. O Vitória machuca o Figueirense no barradão. Agora, placar aberto, Leofontes. Do Andriu. Boa bola do Andriu pelo meio. Olha o Bassani, meio da área. O lance pode ser perigoso. Está ali para cortar a zaga do Vitória. Tem todo o corredor para avançar. Botou no Rodrigão. O lance pode ser bom. Uma deixadinha, Luíde! Wilson! Bola para Dionísio. Colocou no Luíde. Recolheu para dentro. Pode soltar de canhota! Gol! Do Vitória! Luíde! Luíde! Camisa número 7! Trouxe da ponta para dentro do jeito que ele gosta. Mandou de canhota. Oh, Wilson! Como diria até o José. Não! Não é assim, Wilson! Deixa a bola passar no Belo. Chute no Luíde. Mas colabora. O Leão espeta. O Vitória machuca o Figueirense. Pela segunda vez agora no barradão. O Leofontes. Luíde! Dois para o Vitória. Zero para o Figueira. Buscando ali o Dionísio. Está valendo tudo. Segundo a arbitragem. Dionísio recolheu. Perna canhota! Dionísio! E é que mora o perigo. Olha o Lazzarone. Ultrapassando pela esquerda. Rafinha! O Wilson! Do Mário Henrique. Coloca pelo corredor. Ele encara a marcação. Levantamento. Vamos ver quem sobe. Essa bola passa. Está por ali. O Andrew pode bater de canhota. Fora! Essa bola vai por cima do gol do Lucas Arcângel. Mas o Figueira dá o cartão de visita no começo do segundo tempo. Léo Fontes. Atacando com os dois laterais ao mesmo tempo. Vitória. Só jogo ao vivo. Tem muita coisa boa na plataforma do Dazon. Não deixe de acessar. Para você, assinante. Olha a festa na torcida do Leão. Boa tabela. Chegada perigosa. Roberto pelo lado direito. Pode cruzar. Quem sabe o Wilson? Está valendo tudo. Eduardo tenta bater de longe. A arbitragem para e marca falta. Agora está agradecendo. Se foi ele mesmo. A gente vai ver agora no replay. Do árbitro não dar o amarelo para ele. Ele acabou de tomar o amarelo besta. Então agora ele tem que pedir desculpa ao árbitro. Batida do Eduardo. Fora! Sobrou para o Paolo. Pode arriscar daí. Paolo! Lucas Arcanjo! Força consegue uma grande defesa. O arqueiro do Vitória. Olha como a bola veio quente ali. E o Lucas Arcanjo consegue fazer uma grande defesa. Olha o Fontes. Que tirambaço do Paolo. Tem pedindo bola na esquerda. Essa bola que chega. No lance que pode ser bom. Olha o Vitória chegando. O Sanches levantou. Segundo pau. Wilson! Grande defesa do Wilson para impedir o gol do Roberto. lateral para o Vitória. Olha o replay para você. O Sanches faz o cruzamento. Roberto no segundo pau para escorar. Grande defesa do Wilson. Linda defesa do Wilson para impedir o terceiro gol do Vitória. Arcanjo. Levantamento do Léo Arthur. Quem sobe? Lucas Arcanjo. De soco. Afasta parcialmente. Corta. Eduardo de bicicleta. Argue o braço. Paulo César Zanovelli da Silva. Final de jogo no Barradão. O Vitória vence.